Música O Parlamento Nacional questiona equipamentos coleta no transporte liso neve se dá o que utiliza. Governo e autoridade município de Li, os equipamentos modernos e colecção no transporte liso neve se dá o que utiliza. No plenário do Parlamento Nacional Segunda, deputado do Banco da PLP, questiona o governo gastou no Estado onde os equipamentos hirac neve se dá o que utiliza. Durante ini, o que é o que é que liso neve se dá o que é 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 o que é. Na윤a do Pará e os equipamentos de liso neve como巴 healingho, Including todos os equipamentos de liso neve se dá a arkadaşlar e todos os equipamentos hiper broken la vida de São Paulo e Luke Dijões, este é o que é o que é o que é o que é? Para que as equipamentos, eles cobram o que é, E nós temos que fazer o seu ensino, que é o ensino, que é o ensino. Para nós, nós estamos fazendo o ensino, mas é uma recomendação. Temos que o Ministério da União é poder para o assunto, e também o plano de ensino para distribuir o ensino, O governo se entrega para a empresa China Harbor, emplý empresa Pax Maklali gestão baliso. Dadam na ekipamento sirne raanga eárias a Capidili, balun na caíkoli no balun na ministerio administrativo estatal. Romaluneves, James Santos, GMN.